Fala meu povo galerístico, o som tá alto, vou baixar aqui, cadê o volume? Não vou precisar de volume para o que eu vou fazer, porque agora, é, obrigado por vocês verem os vídeos do Gore, tá, independentemente se for vídeo vlog, vídeo coisado e coisado, mas enfim, esse vídeo aqui eu não vou mandá-lo para ninguém, porque eu só vou comprar os carrinhos que estão aqui, porque se eu perder o tempo da compra, eu vou coisar no jogo, ok? Então vamos lá, eu acredito, eu fiz as contas aqui, que o meu dinheiro é suficiente, mas pode ser que durante a compra apareça alguma coisa diferente, aí já era. É, eu tive que desligar a internet para o WhatsApp não me atrapalhar, e eu já vi que tem um carrinho aqui que ele só funciona com a internet ligada, mas tudo bem, depois eu compro ele durante um jogo, não dá, porque eu vou comprar ele separado, depois eu mando um print, né, na comunidade aí do YouTube para vocês verem, eu vou comprar primeiro o ex de 350, tá, que já foi liberado, sim, abaixei demais o volume eu acho, cadê? Quero o barulhinho coisado, bom, comprei, tá, eu já comprei você filho, não precisa ficar me mostrando você, não, agora vamos para o próximo, cadê? Vamos aqui, cadê o próximo carro, você já está brilhando, aí esse daqui, vamos comprar, e tá baixo ainda o volume, vamos ver aqui, acho que é só na hora que, bom, vamos ver, vai, tomara que não vá cá, aí sim, comprei? Comprei, agora vamos para o próximo, próximo carrinho comprado pelo Gori, aqui é um Viper, né, odeio Viper, mas tem que comprar para poder ganhar os negócios no jogo aqui, plano de aposentadoria, eu não estou querendo me aposentar, mas tudo bem, próximo carrinho comprado pelo Gori, E depois do Viper azul, vamos para esse daqui, ah, esse daqui é um Ford GT, Ford GT, ele corre bem na categoria de todos, eu acho que depois, antes de eu cortar esse vídeo, que eu vou correr uma com ele, só para ver como que ele se comporta, O negócio é saber agora que corrida que eu posso pegar, ó, falta 206 mil, acho que é o carrinho que está faltando lá, o que é especial, tá, isso daí mesmo, então peraí, e se eu, não, se eu ligar a internet vai aparecer um monte de notificação na tela, então tudo bem, vamos, vamos correr uma prova, só para encerrar aqui legalzinho, Deixa eu ver, com onde que eu estava, que é categoria todos, tem que ser categoria todos, hein, acho que eu vou nesse daqui, não, esse daqui não, é, você, não, não, eu quero um para correr com mais gente, para me bagaçar os caras, eu não quero só esse não, vamos lá, sai daí, qual é, hein, agora eu não lembro, tem um aqui que, opa, acho que é esse daqui, mas tem que ser categoria todos, se não for todos, eu não quero, não, é musical car, não, eu não quero, eu quero categoria todos, 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 vamos ver no ponto Ripley, vamos começar no ponto Ripley, ver se tem, não, aventador, qual que é esse daqui, categoria esportiva, caramba, viu, vou achar o jogo para passar mais tempo procurando a corrida do que, deixa eu ver, acho que esse dá, hein, corrida de rua aberta, deixa eu ver, se for categoria todos eu vou, que eu quero ir com aquele, é esse mesmo, querido, ah, meninão bonito, agora vou ter que abaixar o volume, né, que senão eu não vou conseguir falar o negócio que eu vou deixar aqui, vai, sem colocar nada, vamos com o carrinho careca, hein, com o carrinho careca, vamos com o carrinho careca, deixa eu tirar a cordinha aqui do celular, já caiu no chão mesmo, já trincou tudo a tela, então, ah, e o duro que na tela aqui do, para filmar o joguinho, não dá trabalho, o negócio é essa demora, não vou editar não, hein, vai dizer que tá aí, ó, então, obrigado a vocês que tá vendo aí, já vou, é, aqui não dá pra mandar que eu tô aqui na rádio, porque acabou a energia, tô esperando a energia voltar pra pôr a programação não ir embora, tava, tinha acabado, aí eu coloquei, aí eu terminei as coisas, a hora que eu tava indo embora, acabou de novo, vamos esperar pra ver qual é que é, né, vamos lá, filhote, ó o barulho, hein, ah, eu quero contra mais pessoas, mais carrinhos, vamos, tá, 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 pode ser que eu saia da terra em determinado momento, é, tem um porém também, se o meu carrinho é bom, os outros também devem ser, né, ou não, é, mas eu não fiz nada no meu carrinho, tá, vamos ver o que ele vai falar pra mim aqui, vai, filh, corre, só que você não, quando você tá jogando, você não pode olhar aqui no carrinho, você fica olhando no carrinho, no chão, você vai ver que o gráfico não é lá, aquelas coisas, mas tá tudo bem, não vou de drift nesse, porque é a primeira vez que eu tô pegando esse carro, depois eu já entrego arranhado pro dono, vai querer coisar, aí, ó, talvez pelo menos eu não consigo bater o recorde, porque pelo menos com esse daqui, tá falando que ele é mais poderoso do que os que eu já corri, eu já ganhei o ouro aqui, vamos ver se eu ganho de novo, depois eu vou fazer uns, ó, aí, aqui, eu tinha que ter brecado, ah, menino, ele é estável, hein, é, ele é estabelecido, querido, vai, menino, vai, menino bonito, cadê, não tem coisa pra passar da polícia? Ah, eu acho que, não sei, tem? Tem, não sei onde eu estou, oh, furou o pneu, hein, é só você não derrapar, furou o pneu, ele entra rapidão, mentiroso aqui, deixa eu ver o carro da polícia, ih, rabiscado, não consegue pegar, ai, meu Deus do céu, bati, olha, filho, vai, sai pra lá, ó, você busca, ai, Valdo, JL, ó, cuidado, você vai trambarinho, tá me arrastando aqui, que eu acho que eu deixei o arquivo pra gravar, vai ficar grande, eu só queria tanto bater nesse carrinho antes de ganhar, não vai dar, não, olha, ele para na minha frente, eu vou pra lá, pra cá, agora vai dar, sim, vou tirar ele da tela, ah, vou sim, ele vai tirar eu, não vou, tô na frente de todo mundo, olha, meu carrinho é pesadão, hein, ai, eu gostei desse negócio aqui, não é meio bailarinho não, mas tudo bem, arrisco um drift aqui, não, 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 vamos na moralzinha que eu ganhei essa caminha aqui, olha, o carro da polícia, que desespero, vai parar na frente, você tem que ir fazendo, você tem que ir zigue-zagueando aqui, ó, você ir zigue-zagueando, querido, ai, polícia, você não me pega, olha, vai querer fechar eu bem na portinha, passeio, agora já é, você não pega mais não, nem a Diana não queria bater em mim, olha lá, ele já tava mirando já, adeus, ganhei, 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 que eu não vou editar o vídeo, que se eu abrir a internet agora pra comprar aquele carrinho, vai dar problema, então tudo bem, vamos ver, ganhei, cheguei, acho que eu não bati o recorde não, hein, deixa eu ver aqui se eu bati o recorde. Tá, eu sou o nono coisado, não, não bati o recorde, então é isso daí o vídeo, obrigado pra vocês que viram, a gente volta em uma outra oportunidade, no próximo vídeo que é o 12, acho que é o 12, o 11 já tá no ar aí, espero que vocês vejam e deixem o comentário aí, pra eu mandar salve pra vocês, ok, ok, ok? E aí